Com o número 2, Fábio Smith. Com o número 3, Capitão de Equipa, Mátia de Azol. Com o número 4, António Velítico. Com o número 5, Marvin Brown Carter. Com o número 6, Alexandro Martinelli. Com o número 7, Florange Gardan. Com o número 8, David Riva. Com o número 9, Andelva Sabic. Com o número 10, Darko de Aptim. Com o número 11, Daniel Felipe Correia. No banco de suplentes, com o número 12, Andréa Zizel. Com o número 13, Stefan Valeta. Com o número 14, Ricardo Costa. Com o número 5, Sabir Naíli. Com o número 16, Joel Geisman. Com o número 17, Criássica de Miani. E com o número 18, Nasser Alic. O treinador é Michel Chapport. Vamos agora conhecer a construção da seleção de Portugal. Com o número 1, André Pereira. Eu quero ouvir esse aplauso. Com o número 2, Pedro Almeida. Com o número 3, Tiago Ferreira. Com o número 5, Rodolfo Simões. Com o número 6, Cafu. Com o número 8, Capitão de Equipar, Joel Mário. Com o número 9, Alberto Coelho. Com o número 10, Mateus Borges. Com o número 11, Luís Rocha. Com o número 18, João Carlos. E com o número 20, Ricardo Seganho. No banco de suplentes, com o número 11, Elay Silva. Com o número 4, Andréa Teixeira. Com o número 7, Rui Silva. Com o número 13, Hugo Airosa. Com o número 14, Flávio Cardoso. Com o número 15, Gil Santos. Com o número 16, Ricardo Catarino. Com o número 17, Tosse. E com o número 19, Bruno Gaspar. Olhe ao vosso aplauso para a nossa seleção. É a terminada, pelo grande, Emílio Bache. E eu quero ouvir palmas a acompanhar esta música. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. A bola a rolar nesta tarde da terça-feira, 28 de outubro. Jogo amigável entre as seleções de Portugal e também da Suíça. Joga a Suíça. Girardim. A vira para Schmidt. A corte de Andelko Savic. Insiste Portugal, mas mal. A bola a sair pela linha de cabeceira. A pontapé de baliza favorável à formação da Suíça. A pontapé de baliza já batido. Veselinovic, guarda-rede. Jogou com Marvin Baumgarter. A levantar lá para a frente, para o meio campo de Portugal. O corte de João Carlos para a seleção portuguesa. Meteu ainda ali o pé o Ricardo Sgaio. Bola fora. E é lançamento para a Suíça. Lançamento para Matia Dezol. A levantar. A cortar ali o João Mário. Insistia à seleção helvética, mas mal. Bola a chegar. Tiago Ferreira deixou já para o guarda-redes André Pereira. Aí está o guarda-redes André Pereira. A bater lá para o meio campo contrário. A bola a chegar. Martinelli. Joga Martinelli para a Suíça. A combinar com o Daniel Correia. Bola mais uma vez bombeada lá para a frente. Fácil para cortar a defensiva de Portugal. Atenção. Com perigo. Agora Portugal. E quase o golo. Atenção. Quase o golo. Mas defendeu bem o guarda-redes Veselinovich. Sérgio Mata. Aí está a primeira grande oportunidade de golo. Agora ainda dá canto para a equipa portuguesa. Vamos ao canto do lado direito. O atacante batido. Já passou o perigo. Já passou o perigo para a defensiva da Suíça. Aí está a primeira situação de golo ao minuto 12. Desta primeira parte. Gol. Atenção de Portugal. Aparece ali João Mário, o capitão de Portugal. A dar para o guarda-redes André Pereira. Bola metida lá na frente. Novo corte da defensiva da Suíça. Ataca ainda Portugal. Ainda Portugal. Ainda Portugal. Grande confusão na defensiva da Suíça. Pode ser um 2-0. Defende Veselinovich. Depois vai dar a bola à balha lateral. Portugal, Mateus Varges, caso a faturar o segundo de Portugal. Fico a ver com o Maxi Pereira. Maxi Pereira é craque, desculpa. Maxi Pereira é craque. Não, não. Mas fazia. Eu acho que é um grande jogador. Eu adoro o Maxi Pereira. Acho que é um rico jogador. A primeira parte. E Portugal está a ganhar por 1-0. Portugal 1. Suíça 0. Ataca a Suíça. Acortou. Ali. Cafu para Portugal. O maior contra-ataque de Portugal. Pode ser o segundo. Aí está. Remate. Defende. Categoria de sugo. 16 anos. Lá vai Portugal. Outra vez. Cruzamento para dentro da área. Atenção. Vai ser remate. Bola no pasto. 5, 6 oportunidades de Portugal. que ele mandou nesta primeira parte completamente e se calhar o resultado até é curto para aquilo que aconteceu. Exatamente. Primeira parte. Na altura em que termina então o primeiro tempo, eu começo a dizer que foi um sentido, aliás foi um jogo praticamente de sentido. único que foi um jogo que foi dominar claramente o encontro. João Mário, Pedro Almeida outra vez. Boa simulação. E depois continua a jogar. Mete para João Mário. Passe cumprido. Lá para a frente. Aí está. Pode ser o segundo de Portugal. Está isolado. Golo. Não a lado. Quase o golo de Portugal. Margemota. Isolado. Mateus Borges. Foi por um bocadinho que Portugal não chegou ao segundo. Olha, esta equipa da subiça, sobretudo a subversiva, é um autêntico bom rei que dá brindes. Já não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que oferecem em bandeja a bola aos avançados portugueses e Mateus, ali, isolado, na cara do guardião, se isso permitiu a defesa in extremos do domo da rede geovéticos. Portugal, mais uma vez, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta vez, que está próximo do gol. São em Portugal, sai o número 10, Mateus Borges, o número 10, os dois a seguir, e entra o Guairosa. O peixe começa, então, a pescar a equipa. Já tínhamos avisado para esta situação que haveria muitas mexidas, muito estesso ao longo da partida. E, dupla alteração, então, agora da equipa das Quinas, entraram, aliás, dois jogadores portugueses, o Guairosa e o Rui Silva, saíram outros dois, naturalmente, Portugal, a fazer testes. É para isto, atenção, grandeiro. Para o golo, três para Portugal, zero para a Suíça, resultado que espalha bem o domínio da turma portuguesa. Bem, Portugal, um bocadinho mais desta seleção helvética, de 16 anos, ataca à Suíça, vamos ver se é desta. Aí está a equipa da Suíça, ali a atacar, pelo lado direito, bem, Sabich, belo trabalho na direita. Atenção, com perigo, agora a seleção helvética, agarrou, segura o guarda-redes André Praia. A de Portugal. E agora, a duas alterações. O Miani, não vi quem é que saiu. Quem é que saiu na equipa helvética, ao minuto 73, Darko Ietevich. Darko Ievetich. O Luís. Isto hoje, de facto, é uma cima de nomes estranhos. É verdade, saiu o Ievetich, entrou o Miani na partida no combinado suíço, 34 minutos da segunda parte e vai Portugal, cruzamento para dentro da área, cortou a defensiva da Suíça. Foi Schmidt quem cortou. Depois a bola a chegar, Matias Desol, ainda ataca a formação da Suíça. Bem, João Mário, o capitão português, a cortar e a deixar logo ali a bola para o lado direito. Ainda João Mário, tenta a jogar de primeira, mas saiu mal. Agora o passe ao João Mário. Vai para a resposta a equipa helvética, Ricardo da Costa. Ricardo da Costa, camisola 14, escorrego, no relevado estádio de outro dia, o Vasco Pereira ataca a equipa de Portugal, Cristian Miani, aliás, é o Tosé. O Tosé vira para a direita, atenção, cruzamento, a bola a chegar a Rui Silva e é arrasteirão dentro da área e é grande penalidade. Sim. E há, de facto, grande penalidade sobre o Rui Silva. Ingenuidade, ingenuidade ali dos gols. O gol grita-se para o Portugal, como podem ouvir. João Mário vai bater a grande penalidade. João Mário, que é o número 8 e capitão da seleção portuguesa, vai partir para a bola. João Mário atirou, colou! 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 João Mário! Sempre mal brincado. Agora foi para um lado, o guarda-redes foi para o outro, 4-0. Agora sim, mano, parece-me que isto está mais condizente com aquilo que se passou ao longo da partida. É verdade. O resultado que espalha aquilo que se passou, uma superioridade clara e notória da seleção de Portugal. Faltam 4 minutos. Lá está o guarda-redes da seleção do Sul 16, André Pereira, a deixa para a polícia, joga ainda o combinado suíço, está feito o comentário. Afinal, nós também vamos ficar por aqui na narração. É claro que vamos fazer reportagem no nosso posto móvel, reportagem móvel daqui a pouco no estádio do Dr. Diogo Vaz Pereira, aqui na Vila de Montalagre, nesta super goleada da seleção de Portugal, sobre o combinado suíço por 4 golas 0 nesta altura. E agora escorrega também, e agora ao público, estes subis foram para o árbitro auxiliar, que escorregou, escorregou o árbitro auxiliar e o público sorregou. Foi o auxiliar João... Aliás, Tomás Santos. Não, 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 Tomás Santos. Tomás Santos não teve sorte e os Santos aqui de Montalegre não estiveram por ele, já que ele fez ali um, digamos que um gole, um lance hilariante neste final de partida. em que Portugal foi dono e senhor de todo o desafio. E Portugal acaba por ganhar mais um pontapé de canto do lado esquerdo, conforme deste ataque, o combinado uso é um canto na esquerda do ataque. Vamos ver o que é que dá este pontapé de canto. 4 homens de Portugal dentro da área, subiu toda a gente, mas a ninguém acertar na bola e acabou. E é o final do índio da Copacá do Tiro. O jogador do nosso, para a nossa da seleção. Acabou, acabou. Portugal 4, seleção 0. É resultado final. Marcaram pela seleção de Portugal Ricardo Osvaldo, Ricardo Janos e José Tiro. O alvo do Sacer 1. Boa Clube da Minam! O que é isso?